Pessoal, olha que coisa interessante, nunca tinha acontecido comigo. Eu gravei um vídeo agora há pouco sobre desostalização e surgiu uma dúvida incrível. E aí eu já tô emendando aqui e gravando um novo vídeo, tirando essa dúvida que eu acho que é a mais importante e que não foi falada no último vídeo. Presta atenção. Doutor, mas eu fico inseguro de ir pra casa. Como é que a gente resolve essa questão da insegurança? Muito simples, muito simples. Uma das coisas que eu faço da minha equipe, do tratamento, da minha clínica é acessibilidade. Então, é uma frase que eu digo pra todo mundo. Tá na dúvida? Não há dúvida. Entre em contato comigo ou com a minha equipe. Se a gente tá ali, te monitorando, sabendo dia a dia o que tá acontecendo com você, todos os teus sintomas, a tua ferida, tudo relacionado a você, eu consigo saber, de forma muito fácil, sinais de alerta que eu tenho que falar pra você. dizer assim, olha, volte pro hospital.